Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí com essa linha marotona com os boot rapaziada É isso aí, hoje a gente vai estar jogando com os boot aí, a galerinha pediu bastante pra estar gravando o modo boot aí no Combat Arms BR Eu já havia gravado aí no Combat Arms Global, então estava faltando aí no Combat Arms BR E hoje vamos estar trazendo aí essa linha marotona do modo boot Então vamos nessa pra galera aí se divertir, né? Vamos aqui, Elimination, Elimination mesmo Mapa, 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 dat, 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 rum? Vamos no dat, rum, né? Vamos colocar no extremo aqui porque o barato fica louco, mano O barato fica louco no modo extremo aí, né? O bicho pega pra galera, pega geral aí, moleque Então vamos nessa Vamos lá, vamos criar essa linha marotona aqui Vamos ativar o nosso Ticket Prata aqui Que o Ticket Ouro eu acabei usando mais cedo aí e acabou acabando, né? Acabou acabando, né? Mas não tem problema com aquele que a gente no Logang ganhou hoje Então vamos lá, galera Vamos brincar um pouquinho aqui Espero que vocês curtem aí, né? A galera acho que deve estar já treinando aí também Comentem aí o que vocês acharam desse modo boot Eu achei bacana, achei legal Pra estar brincando aí Ganhando algumas premiações também, né, galera? Vocês ganham alguma coisa aí também Quando ativa aí o Ticket Prata ou o Ticket Ouro aí Ganham umas armas legais, umas armas bacanas Uns itens aí Ganham GP Pode ganhar a bagaceira toda Então comentem aí o que vocês acharam desse modo marotão E vamos nessa, galera Vamos brincar aqui com... Eu ia falar com a rapaziada, né? Mas é a rapaziada dos boot, mano E eles... Eu achei engraçado que eles ficam interagindo, né? No Combat Air Force Global também eles ficam interagindo Só que eu não entendi nada porque era inglês, né, mano? Mas aqui é bem bacana, é bem legal Eles ficam interagindo E vamos lá E vamos time Eu vou... Eu vou te matar E não sei o que Esse aqui é o seu... É o seu enterro E não sei o que Alguma coisa assim Cara, é muito da hora, é muito legal Achei divertido pra caramba Então vamos parar de enrolação E vamos nessa, galera Vamos lá então, rapaziada Aqui no Combat Air Team 1 contra os boot, moleque Vamos nessa Eita, caraca, velho Opa, pegamos o primeiro ali Achei que eu ia levar rajadão ali Nossa, mano O cara já me matou ali De toy gun aprimorada, moço Os caras... Olha a galera ali, velho Opa, vai pegando o Neide aí, né? Vai pegando o Neide aí, filhão Vai pegando o Neide aí Vamos tentar fazer um rush marotão aqui Caraca, mano Não dá nem pra aparecer na partida Cê é louco, velho Caramba, velho Que isso, moço Opa, pelo menos morreu o Neide ali, né? Cara, foi difícil também Eu coloquei ele em modo extremo Também no Combat Air Miss Global Quando eu joguei E, mano, é difícil mesmo, rapaziada Não é fácil A galera acha que é mamão com açúcar, ó Cê é louco Olha lá em cima Tem uma galerinha também me sentando Tira ali, né, velho Então vamos nessa Caraca, tem um assassino de minigun, velho De legend Eu acho que pode ser mais exato, né? De minigun, não De legend Então toma Vai levar a Neide Vai levar a Neide Vai levar, vai levar, vai levar Ah, mano Pegou só um, velho Arrasar zero Ele zede na parada ali, mano Cê é louco Os caras vão acabar me ganhando assim, velho Nossa Ah, seu camperzinho Safadão Já tava ali na malotagem Na malavolência do pai bola Não Vem não, doido Nossa O cara do jogo é dinamite, mano Os caras tão invadindo Meu respawn Não tá esperando eu nem nascer, velho Pra você ter ideia Vou sentar o dedo de gorila nesse safado aí também, mano Toma Toma Toma, toma Agora o parafal O parafal deles é sério, hein, Jones Bora Agora sim, agora o rush é boladão aqui, velho Toma Toma Mais um Não, não deu Agora o rush é bolado pra cima deles ali, mano Dedão de gorila e de parafal ali Deus Hs monstrão Ó o cara aqui hoje tá, velho Sai magrela Filho de rapariga Joga a nade ali Tem uma legia no chão ali, mano Hoje eu vim preparado aqui Eu tô ligado que é muito difícil Estar jogando aqui Com esses boots no modo extremo Então eu vim aí com a Uzi, né E também com a parafal E uma porrada de nade aí, galera Tipo quarentena no bagulho E vamos tentar Eliminar esses boots Do capirota Caraca, ele se protegeu Vocês viram que ele foi malandro ali, velho Joguei a nade e foi indo pra trás ali O safado Nossa, vocês não perdoam, mano A rajada deles é direto e reto, mano É direto e reto Não tem essa, não De vesgar igual o Johnson, não, mano Os caras são brutos Toma Morre aí, safadão Apareceu e já era, meu irmão Porra, o cara é malandro, velho Eu joguei a nade de lá Ele vem pra frente Caramba, tem guarda nas minhas costinhas Que eu tô ligado, velho Nossa, mano Se liga lá no chat, ó Eles toda hora ficam ali interagindo e tal Trocando ideia ali, né Achei da hora Achei legal essa parada aí Olha o assassino ali de legia, mano Você é louco, P90 Nossa, aí não dá O cara me matou ali de peixinho da parada, hein Fresh gun aprimorado no bagulho, mano Cê é doido, cachoeira Opa, opa Vou tentar um rush aqui Rush 5 Tô ligado que tem alguém aqui Tem, tem alguém aqui Então toma Toma Vai Vai dedão de gorila Mais um Cadê? Aparece, aparece Toma, filho de rapariga Mais um Não, não deu, né O cara me matou de novo ali De face gun aprimorado agora no bagulho, mano Os caras tem a malevolência do pai boal, moleque Agora a gente tem a chance aí de tá pegando essas Opa Leva, leva a ninja aí Tem a chance de tá pegando essas armas aí também, né Que eram raríssimas aí No combate, né Agora não Tem, pode tá pegando na Ai, caramba Na caixa ouros De um sois dead no bagulho Mano, é o trabuco do cara ali, velho Ele tá com a arma do capiroto mesmo, hein Mas eu tô morrendo com esse cara de azazel aí também, né Cê é louco, toma Então toma dedão de gorila, meu brother Vai, seu filho de rapariga Joga neide, joga neide, joga neide, joga neide, joga neide Ah, mano, não pegou ninguém, minha neide Os caras ligeiros Acho que a porta fechou bem na hora, né Não deu tempo 31 a 13 aí no bagulho O modo extremo das capirotagens todas no bagulho E vamos nessa, velho Eu tô com a voz meia rouca aí, rapaziada Esse tempo louco aí É calor e aí o barato fica tenso E, né, muito Sai no frio, vai pro quente O bagulho é louco, mano Aí a garganta aí fica meia bugada Meia zoada mesmo, né Então Faz parte da parada aí Então a voz vai ficar meia esquisita aí Vamos nessa, vamos nessa Dedão de gorila, nesse esboot do capiroto Tem mais um ali, ele vai matar, velho Vai matar, vai, morreu Morreu, seu safado Vou dar um reload que não use Eu acho que eu não consegui dar reload na use Eu não consegui, velho Eu não esperei dar um reload inteiro Pera, vamos jogar mais uma nade Eita, filho do cabrunco Toma Minha nade já é, seu safadão Olha o Dead Beckham ali Dead Beckham, pega a costinha, velho Costinha do Dead Beckham Já era Mais um Olha o Roco Tá igual eu, Roco pra caramba Vamos lá, jogamos uma nade ali Dar um reload na nossa use E já veio o Homem da Lua aqui Já levou Ai, caraca Jogaram Nossa, mano Eles são muito apelão, velho Eles apelam demais no modo extremo, velho Aê, moleque Pegamos, pegamos, hein Nossa, pegamos Mas também já tomando uma briocagem ali Já levando uma briocagem na parada, velho Olha o Roco Roco, é Tipo o Johnson na parada Opa Nossa, o Dead Beckham Sai, Dead Beckham Caralho, da onde, velho Ah, tá aí, seu safado Toma a nade, toma a nade, toma a nade, toma a nade Mult, mais uma Toma outra aqui pra finalizar o Barata É, o Barata é louco, velho Então vamos lá, galera Vamos ver o que a gente ganhou aí Vamos abrir essa caixinha Prata modo solo aí, né A gente ganhou também aí um bônus De 100% aí É, então vamos lá Vamos ver aí o que que O que que a gente ganhou nessa parada aí, moleque Vamos sair aqui E vamos nos pertences aqui Pra ver o que a gente ganhou aí, moleque Vamos ver Bom, o passe de 100% já é normal aí Quando você compra a caixinha, você ganha, né É, e também temos a caixa prata aqui Modo solo, né Recompensa aí por estar jogando O modo boot na parada Olha aí a recompensa que a gente pode ganhar aí, né 99.000 GP 50.000 GP 10.000 GP 5.000 GP Uma máscara de fogo FG1 aí, né É, protetor de rosto Bom, tem várias coisas Máscara, capacete A maioria aí É, visor de campo A maioria é pro É pra cabeça, né Tá usando na cabeça Então vamos ativar Vamos ver o que que a gente ganhou Aff, velho A maioria é pra cabeça E a gente ganhou uma mochila, né Tá certo, tá certo Ah, eu tenho uma caixa ouro aqui também Que eu tava jogando mais cedo E também acabei ganhando aqui, né Que eu tava No Loggan, se eu não me engano A gente tava ganhando a caixa de O pacote de ouro aí, né Ó, aqui tem uns prêmios bacanas, ó Tem várias armas raras aí Ahn... Cara, tem essa box gun aprimorada aqui, mano Tem várias armas raras mesmo Que é aquela do peixinho, né Que é essa aqui, ó Essa box gun aprimorada ali Vamos ver o que mais Cara, tem bastante Ahn... Ó, tem outra Fish gun aprimorada também Tem várias outras coisas aqui E aí tem alguns itens aqui Que não são raros, né Então vamos ativar Vamos ver se a gente tem Tem uma sortezinha marotona aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aff, mano do céu Pô, podia vir uma arma pra gente gravar aí, né Pô, sacanagem, velho Sacanagem isso aí Mas, galera, é isso aí Espero que vocês tenham curtido aí Esse modo boot aí É bem da hora pra vocês estarem jogando E se divertindo e treinando E também ganhando alguns prêmios aí, beleza? Então deixa aquele like aí Aquele likezão marotão mesmo aí Pra tá ajudando Favorito, compartilha Se não é inscrito no canal Se inscreva que é sucesso Valeu, vou ficando por aqui Aquele abraço e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau